Vamos passar estralando aqui nesse túnel rapaziada, se liga, chama, 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 cê tá maluco? Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo, hoje eu vou falar pra vocês aqui mano, sobre o meu escapezão esportivo de 4 polegadas que eu coloquei no polo né mano, e será que tá consumindo bastante combustível mano, depois que eu coloquei esse escapezão? A gente vai tá fazendo esse vídeo aí pesado mano, vamos deixando o like aí rapaziada, se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilha o máximo, mano ajuda a gente a bater os 15 mil inscritos aí, estamos a caminho, estamos saindo do trampo agora rapaziada, nossa hoje é domingão, saindo do trampo aí, bora pra casa né mano, daquele jeito, não pode parar nunca, correndo atrás dos sonhos, das conquistas, é isso aqui rapaziada, muitos me falam assim, ah você é rico, você não sei o que, não mano, olha aí ó, tô trampando mano, agora já são o que, vamos ver aqui, ó, 7h15 mano, já tem até comentário aqui ó, do Fer 86, ficou pancada hein mano, no último vídeo que ele comentou, valeu aí Fer, tamo junto, e então cara, são 7h15 aí da noite, tamo indo pra casa né, daquele jeitão, hoje eu vou falar sobre o consumão aí, do baguizão, deixa eu ver se eu bati o ponto certinho né mano, porque, tá ligado, vamos ver se eu bati o ponto aqui né rapaziada, bati 7h12, 7h12 da noite mano, bati o ponto, você tá uma louca mano, entramos 10 horas da manhã hoje, né, bora aí rapaziada, apagando aí tudo, né, apagar os ledzinho aqui de dentro, fazer clicar no vlog pesado, olha aí pro trampão, olha esse capizão chamando, o baguizão é um brabo fiote, falou irmão, boa noite, o baguizinho das motos, estralando a fiote, bora aí começando mais um vidião, é rapaziada, vamos falar sobre o consumo aí cara, depois que eu coloquei esse escapamentão de 4 polegadas, mandei adaptar aí a 4 polegadas, no escape JK, né, coloquei uma ponteira de inox de 4 polegadas no escape JK mano, que era de 2,5 cada, olha a diferença do tamanho, você tá maluco, o bagulho é gigante, e aí, muitos querem saber, gar, aumentou o consumo? Rapaziada, vou falar pra vocês cara, quer sinceridade, quer sinceridade, se aumentou o consumo ou não? Então, vamos lá, rapaziada, aumentou o consumo bastante mano, vou falar pra vocês, eu não sei se é coisa da minha cabeça, de querer ficar acelerando ou não, mas eu achei que ele, que ele tá consumindo bem mais combustível mano, ó, coloquei 50 conto ontem, e eu vim trampar, não, ó, coloquei 50 conto ontem, a hora que eu fui embora, né, passei no postão, coloquei 50 e fui embora pra casa, aí, eu vim hoje de manhã trampar, aí eu fui embora, pra casa, na hora da, na hora do almoço lá do trampo, fui embora pra casa, aí depois cara, eu voltei pro trampo, e agora eu tô indo embora de novo, 50 conto, e ele já tá beirando ali, se eu dar uma pisada aqui, já beira a reserva, sei lá se é, se tá consumindo bastante, é coisa da minha cabeça, entendeu, mas eu acho que deve ser coisa, sei lá mano, é que eu tô acelerando demais, pra escutar o barulho, então ele acaba, acaba consumindo mais, né mano, normal, você vai querer pisar num carro, pra escutar o barulho, você vai, vai consumir bem mais combustível, isso aí não, não tem como né cara, mas, sei lá cara, eu coloquei 50 conto aí já, mas também rapaziada, tem um porém também, combustível mano, o etanol tá muito caro mano, você tá maluco, o negócio tá muito caro demais, então ele acaba, acaba complicando a gente aí, nos rolê, né, onde você viu aí mano, o etanol aí, custando quase 4 reais mano, você é louco, será que lá nos Estados Unidos, subiu tanto assim, sei lá hein, ó, eu tô vendo daqui mano, tem um posto ali na parte de cima ali ó, gasolina 5 e 9, o etanol 3 e 84, tem posto aí que tá chegando 4 conto, brincando, você é louco mano, você acha que era pra tá um preço desse daí, não era velho, isso é louco, mas né, então o Domingão trampando, ó o polão aqui TSI, é o brabo mano, meu sonho ter um carro desse aí rapaziada, vou falar pra vocês mano, o polão TSI mano, é o brabo cara, meu sonho rapaziada, será que um dia a gente chega mano, se Deus quiser cara, meter um escapezão num baguizão desse aí, rapaziada do céu, o bagulho fica brabo mano, fica brabo, se Deus quiser a gente vai chegar no polo TSI 2020, se Deus quiser cara, vou ralar bastante, vou batalhar bastante, pra chegar num carro daquele ali, ainda, não tô desmerecendo meu polo 2008, ficar um carro brabo demais, curto esse carro demais, dá conta, esse carro é muito top, mas, a gente tem que evoluir na vida né cara, então eu queria sim pegar um, um polinho TSI sim, acho muito top, você mete um escapezão num baguizão desse, falar pra vocês, olha os caras, só aprontando, vou cara, falar um negócio aqui na minha city, tem radar pra caramba, um atrás do outro rapaziada, você tá maluco, um atrás do outro, na sua cidade é assim? Porque na minha cara, vou falar pra vocês, então sim, aumentou um pouco o consumo sim, eu achei que aumentou um pouquinho, mas é porque o etanol tá caro também, e vocês tá ligado né, com o etanol, vamos puxar aqui ó, mas ficou da hora, ficou um barulho bem mais agudo, bem mais, mais trondoso, entendeu? Dentro do carro, não dá pra você ouvir muito, mas do lado de fora, ele tá bem estrondoso, mas eu queria aumentar mais, o barulho desse carro, queria deixar bem estrondosão mesmo, aquele bagulho que estrala, os caras veem, os caras falam, sério, é um lancro, mas né mano, dá pra, dá pra deixar, mas o bagulho tá bravo cara, eu falo lá pra vocês, não tenho que reclamar desse carro não, é um carro bravo demais, mais pra frente eu vou ver se eu, se eu monto um escape mais top nele, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar, mandar fazer, eu vou comprar uma ponteira já, ponteira esportiva grandona, já tudo certinho, sem adaptação, já com as ponteiras de 4, 4 polegadas, 2 de 4 polegadas, eu acho que vai ficar um barulho bem mais bonito, mesmo mais agradável aí no carro, né, então o barulho é tudo, o barulho é tudo no carro, é pra muitos que não, que tem um carro aí, um carro forte, mas, sabe quando você tem um carro forte, ele fica chochão porque não tem barulho, você não sente tanto o carro, eu acho que com o barulho, você sente bem mais a pegada do carro, bem mais aquela, aquela vibe do carro mesmo, eu acho que fica bem mais top, ó, abriu um BK aqui também, cê é louco, bravo, agora não sei se tá aberto já, o carro tá mexendo, não, ainda acho que não tá funcionando ainda não, cara, porque vaziozão daquele jeito, vem cá, viu pilotado, e falar pra vocês, ó, tipo assim, ó, o meu polo, ele tem aquela puxada, que cê dá, que cê dá, aquela puxada, né, na terceira e solta, ele fica burbulhando, fica bom, bom, tá ligado? então, pra quem tá atrás, ouve bem o barulho dos estralos, que dá no escape, eu aqui dentro consigo escutar bem pouco, mas a câmera não consegue pegar, né, consegue pegar aí a, aquelas, aqueles tirinhos que dá no escape, mas, fala pra vocês, mano, então, sei lá, eu falo que o consumo aumentou, mas o combustível tá caro pra caramba também, e o 50 conto, não tá dando mais não, rapaziada, falar pra vocês, você tá maluco? Chama! E eu fico pisando pra ficar escutando barulho, aí acontece isso, cara, o carro começa a beber pra caramba, aí não aguenta, você é louco, né, tá trabalhando pra isso, pra felicidade mesmo, me joga nos projetos, porque o pessoal curte pra caramba os projetos que a gente lança no canal aí, então eu me jogo mesmo, mano, sem pensar, vou, quero fazer um projeto, vou lá, faço mesmo, tô nem vendo, se o povo vai curtir, se não vai curtir, só sei que eu vou e faço, e é um bagulho que é da hora, cara, vamos passar debaixo do túnel, ele estralando, piote, vamos passar estralando aqui nesse túnel, rapaziada, se liga, chama, 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 cê tá maluco, tio, tá da hora, rapaziada, fala pra vocês, o negócio tá da hora, mas eu quero deixar bem mais estrondoso, mano, barulhão bem mais, macabuloso, você fala, mano do céu, bagulho, ele é um brabo, mesmo, é, eu quero deixar assim, velho, nossa, mas logo, logo a gente deixa assim, se Deus quiser, Deus vai abençoar nossos projetos aí, vai vir muita coisa ainda top no canal, é isso aí, mano, só tenho a agradecer a vocês aí pelo apoio, vocês estão dando aí no canal sempre, né, fortalecendo, é sem palavra mesmo, sinalzinho, mano, fechou bem na hora, que não ia passar, mas é isso aí, rapaziada, fortalecendo o like, você que tinha dúvida aí sobre se o Polo tá mais gastão, com o escape esportivo de 4 polegadas, que eu adaptei, eu achei que ele tá bebendo um pouquinho mais, mas é porque eu tô querendo escutar o barulho, eu fico acelerando toda hora, então ele vai consumir mesmo, é normal consumir bastante, e também por causa do etanol, que tá caro pra caramba, o preço do combustível em si tá muito caro, então tá complicado, cara, tá complicado demais, não era pra tá esse preço aí, mano, que a gente paga aí, é um absurdo demais, né, mas fazer o que? Não tem o que fazer, tem que colocar combustível, tem que andar, não tem jeito, mas tomara que abaixe o combustível aí, eu lembro que vintão, dava 8, 9, 10, quase 10 litros aí, agora, filho, você é louco, vintão dá o que? 7 litros, 6 litros? É, o negócio tá bravo, não dá pra ficar andando de carro não, filho, ainda mais pisando ainda, mas eu quero montar um escapezinho da hora no Polo sim, mais pra frente, a hora que eu tiver uma condições melhor, aí o canal tiver dando uma condições melhor pra mim, demorou? Então é isso aí mesmo, vocês que tinham dúvida aí sobre, a gente vai andar, vai fazer muito carro vlog, vai colocar gasolina ainda, vai colocar o álcool aditivado, pra ver se realmente tá consumindo bastante, ou se é coisa da minha cabeça, pra ver nos outros combustíveis se compensa, se não, a gente vai fazer vídeos também entrando em mercados subterrâneos, dá uma esticada lá dentro, lá pra escutar o barulho, vai vir muito vídeo no canal, então fortaleça, deixa aquele likeão, tamo junto, é nóis, obrigado por tudo, rapaziada! Tchau!